Olá, sejam bem-vindos ao Folha e Meia, um podcast para os amantes da boa leitura que inspira pessoas a mudar o mundo. Cada episódio será uma viagem por um livro que marcou gerações e inspirou a mudança. Eu sou o Miguel Ferreira e espero por vocês para me acompanharem nestas viagens e, quem sabe, ajudar a mudar o mundo. Um presente, mas por alguma razão especial. Quando abrires, irás perceber, explicou Alexandre. Salvador abriu o saquinho e pegou no que estava lá dentro. É um relógio de bolso? É muito bonito, obrigado. É bonito sim, mas não foi por ser bonito que te dei. Olha para ele com atenção e perceberás a verdadeira razão. Foi então que Salvador reparou que os pronteiros do relógio andavam muito mais depressa do que o normal. Depois, ergueu o rosto e encarou Alexandre. É para me lembrar diariamente de que a vida passa a correr? Também. Mas acima de tudo, é para te lembrares constantemente de quão especial é a tua missão aqui na Terra e o quão importante é a mensagem que tens para transmitir às pessoas. Mas eu tenho alguma mensagem para transmitir? Claro. Todos temos uma mensagem. Todos temos um papel. Não estamos aqui por acaso. O universo não joga dados, meu caro. Estamos cá porque tínhamos que estar. Porque temos uma missão importante a cumprir. Para connosco e para com os outros. E a tua é bastante clara. Não foi preciso sequer abrir a boca porque a expressão de Salvador já lhe pedia para que continuasse. O tempo é o nosso bem mais precioso e tu és a personificação disso. Ele escapa-nos como areia por entre os dedos e não regressa mais. E há muita gente que não percebe isso. Há muita gente que pensa que vai viver 200 anos. E pior, pensa que as pessoas à sua volta também vão viver 200 anos. Não poderia haver engano maior. O dinheiro vai e vem. As próprias pessoas vão e vêm. Já o tempo, pelo menos até onde sei, vai e não volta mais. E tu serás a lembrança diária para todas as pessoas com quem te cruzares que a vida é curta e o tempo passa a correr. Serás a lembrança de que é preciso viver no agora. Pois caso contrário, a vida vai continuar a passar sem que demos conta. As pessoas precisam de estar presentes, despertas e conscientes. Precisam de perceber que viver no agora é a melhor forma de se liberarem dos seus maiores tormentos, que na maioria dos casos são ansiedade, estresse e depressão. Têm de começar a sentir mais e a pensar menos. A amar mais e a julgar menos. Se essa é a minha missão, o que é que terei de fazer? Não te preocupes com isso. A vida dá-te-á todas as indicações que te precisares. Mas não penses que isto acontecerá porque ela te trata de forma especial. Nada disso. Ela dá estes sinais a toda a gente porque aos olhos dela não há pessoas nem mais nem menos importantes. A única diferença é que uns estão mais despertos do que outros para entenderem os sinais que a vida dá. Mas eu não sei se estou desperto o suficiente. Sentes-te receptivo a tudo isto que estou a dizer-te? Sim, acho que sim. Tudo o que me tens dito faz sentido. Então, estás no caminho certo. Não tens de te preocupar. Concentra-te apenas em viver a vida mais do que em tentar entendê-la. E para conseguires, é essencial não perderes tempo nem dás importância a coisas e a pessoas que não melhoram o teu dia. E definir bem as minhas prioridades, acrescenta ao Salvador. Isso, como já te disse, é sem dúvida uma das regras mais importantes. Repara, se pegares um garrafão de água vazio e enches a metade de baixo com areia e a metade de cima com bolas de ping-pong, vais achar que ele estará cheio. Mas se pegares no outro garrafão exatamente igual e colocares primeiras mesmas bolas de ping-pong e depois a mesma quantidade de areia, verás que ainda sobra espaço. Ou seja, a ordem importa. E esta ordem é definida pelas tuas prioridades, que devem ser sempre as primeiras a entrar no garrafão. Faz isto e verás que, afinal, há tempo para tudo, pelo menos para tudo o que realmente importa, para que no final de contas tenhas uma vida boa, cheia e gratificante. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Folha e Meia Podcast. Hoje vamos percorrer um romance onde o tempo passa a correr, pelo menos para a vida de Salvador. Se me amas, não te demores, de Raul Minhalma, é o nosso livro convidado de hoje. Salvador tem uma condição especial. Envelhece muito mais rápido que todas as outras pessoas. Durante a sua curta vida, para terem uma noção, ele começa por envelhecer três vezes mais rápido e acaba envelhecendo dez vezes mais rápido. E por isso, vive o tempo mais intensamente que o normal, por assim dizer. Esta condição, que existe e que tem o nome de síndrome de Hutchinson-Guilford e que comumente se chama de progeria, no caso de Salvador apresenta alguns traços específicos, porque cresce normalmente, só que mais rápido. Já pensaram vocês, ouvintes deste podcast, se estivessem a viver dez vezes mais rápido? Como é que viveriam a vida? Às vezes, uma notícia menos boa da parte do médico, tal como ter uma doença incurável, que nos vai fazer encurtar a vida, é o clique que muitos precisam para, tal como diz a canção, fazer o que ainda não foi feito, viver o que ainda não foi vivido, esquecer as queixas e fazer a vida acontecer. Só que Salvador já nasceu assim, com uma condição congénita especial. Mas o clique, deu-se numa conversa aparentemente normal. Era vítima de um certo alinhamento e exclusão social, por sentir que não se encaixava em lugar algum. E depois desta conversa, que muda a sua perspectiva, esta que ouvimos na introdução deste episódio, a vida de Salvador passa a impactar todas as pessoas com quem se cruza. E aprende a sentir mais, a pensar menos, a amar mais, a julgar menos. O que na verdade são coisas que todos deveríamos estar a fazer. E é este clique que despoleta toda a história do livro. E tal como dito nesta conversa entre o Salvador e o Alexandre, a vida encarrega-se de nos dar todas as oportunidades para fazermos o clique, para vivemos a vida que queremos. Só que, uns estão mais despertos que outros para este clique, para este viver a vida. A vida é mesmo curta. E na verdade, a nossa vida passa muito rápido. Mas a nossa realidade, a nossa percepção da realidade, faz com que nós pensamos que ela passa devagar. Acabamos por nos esquecer, assim, de quão curta ela é, de quão breves e efêmeros são todos os momentos felizes que vivemos na vida. E os menos felizes também. Porque, lá está. O tempo foge-nos das mãos, quer sejamos a viver coisas boas ou coisas más. Nossa percepção dá-nos uma visão do tempo mais materialista. Mais de curto prazo. Sem pensarmos que curta é a vida em si. A não ser naqueles momentos em que pensamos, Xissa, já passou mais um ano e eu nem dei por isso. Mas esses momentos são muito raros. E depois, o curto prazo, aquela máquina de roupa que temos para fazer, o jantar para preparar, o filho para levar à escola e às outras atividades, tudo acontece e não nos deixa pôr a vida em perspectiva. Não nos deixa sentir mais cada momento. Considerem, caros ouvintes, o tempo que passam no telemóvel, não ouvir podcasts interessantes como este, mas a ver as vidas e as coisas supostamente fantásticas que os outros fazem, mas que, na verdade, são apenas vidas de Instagram. Não são a realidade. O tempo que nos é roubado sempre que pisamos e repisamos uma coisa qualquer que acontece no trabalho, ou na nossa vida, em particular, e que nos custa a deixar ir. Somos nós a roubar o nosso próprio tempo. A queimar tempo com o que não nos interessa. E depois, a vida foge por entre os dedos. Salvador, já perceberam, é a personagem principal desta história e é uma espécie de herói, se visto na perspectiva do heroísmo convencional. Já que dedica à sua curta vida, quando se apercebe que tem que aproveitar, a ensinar, de uma forma mais ou menos dissimulada, os outros a aproveitar o tempo que têm e não a adiar sonhos e a viver a vida com mais intensidade. No entanto, isso não o impede de viver o amor da sua vida com a mesma intensidade e com a consciência, nele muito mais presente, de que a vida é muito curta. Mas ainda assim, vale a pena viver o amor. Linda, a personagem que neste livro se transforma no amor da vida de Salvador, e Salvador, por consequência, no amor da vida dela, tem, ao contrário dele, a vida estagnada. Dedica-se de alma e coração a cuidar do filho Francisco, fruto de uma relação de uma noite, e também da mãe, Dora, com quem vive. Esta sua dedicação impede-a de viver a sua própria vida, a vida que a dedicou para cuidar da sua família. Isto é o que acontece a muitos de nós. Salvador aparece na vida dela como o seu aluno e depois, novamente mais tarde, fruto da sua condição, como parte da vida dela, transformando-a por completo, fazendo-a viver o amor e a vida como nunca tinha vivido até então. As pessoas que nos aparecem na vida aparecem-nos por alguma razão específica e cabe-nos perceber qual é essa razão. E só o sabemos que já foi ou no futuro que ainda não é e não sabemos como é que vai ser. E isto, de alguma forma, é filosófica. Tal como é filosófica a nossa perspectiva de vida. E pode ser filosófica. O tempo, tal como é percebido hoje em dia, não nos deixa margem para pensar. Para pensar de uma forma filosófica. Para pôr a vida em perspectiva. A não ser que um desastre, um acontecimento inesperado, nos venha a abandonar a consciência e nos ponha a pensar para sentir melhor. Tal como a vida de Salvador anda depressa, a nossa também anda depressa. O que acontece é que não nos apercebemos da velocidade porque vivemos mais na espuma dos dias. Nas luzes que se acendam e apaguem à nossa frente. Que nem nos lembramos que é só a vida a acontecer. Depressa. As tristezas, apesar de fazerem parte da vida, não podem ser a definição da vida. Não podem ser viver a vida. O trabalho também é importante, mas não é a vida. A vida é o que nós fazemos com ela. É o fazer o que nos apaixona e fazer como nos apaixona. Obviamente, todos temos responsabilidades. A casa, os filhos, a família para cuidar, o trabalho para nos sustentar. Mas tudo isto não pode pisar a nossa vida, se queremos uma vida cheia. Temos que ter o tempo para nós fazer coisas novas e experiências que nos façam sentir vivos e fazer os que nos rodeiam mais vivos também. Enfim, viver a vida. Um poeta diz que só quer a vida cheia quem teve a vida parada. E se este romance se resumisse a uma só frase, pegando neste verso, seria Salvador teve uma vida cheia e veio ao mundo com o propósito de ensinar os outros a não ter a vida parada. Porque este podcast é um podcast sobre livros que inspiram nada melhor do que um livro de um autor que tem como modo livros que mudam vidas. E posso dizer-vos, em plena consciência, que este livro me pôs a pensar. Mas não o típico pensamento racional do tipo faço isto, mas está errado porque fulano não vai gostar ou aquilo porque é o mais certo para mim perante os outros. Não é esse pensamento mundano de remoer no que nos acontece ou nas decisões do cotidiano. O meu pensar, neste caso, foi o pensar na vida. As oportunidades que ela nos dá para mudar o que tem que ser mudado para que possamos viver mais plenamente. Pensar mais filosófico sobre o sentido que a vida pode ser para mim se já fiz o que tinha que ser feito, se estou a viver a vida plena, se tenho a vida cheia e não a vida parada. Gosto particularmente dos livros que me põem assim, a pensar. Estes são os livros que guardo com mais carinho nas gavetas da minha alma, que guardam todos os livros que me impactam e que me fazem mudar a minha perspectiva. Estou, do coração aberto, a dizer-vos que não teria nenhuma curiosidade de ler este livro, não fosse o caso de não estar confiante no livro que queria trazer-vos esta semana, que não era este de todo. No entanto, a vida encarregou-se de me levar até ao meu refúgio preferido, a biblioteca, e levar-me até este livro, que muito surpreendeu-me pela sua profundidade filosófica, ainda que escrito de uma forma leve e descontraída, como quem conta uma história à volta de uma fogueira ou numa roda de amigos. Raul Minhalma, autor deste livro, nasceu em 1992 e é inatural do Marco Canaveses e formada em Engenharia Mecânica pela FEUP. Publicou o seu primeiro livro em 2011 com o título Desculpe Mãe, mas foi em 2016, com apenas 24 anos, que alcançou o reconhecimento do público com Larga Quem Não Te Agarra, o seu primeiro best-seller. Entre outros livros, publicou em 2018 o romance Foi Sem Crerer Que Te Quis, que viria a ser o livro mais vendido em Portugal no ano de 2019, e já em 2020, de Como Durante a Queda Aprendi a Voar, foi o autor de português que mais livros vendeu em Portugal. Em 2021, repetiu o feito com este livro que falámos hoje, Se Me Amas, Não Te Demores. Publicou, até o momento, oito livros, dos quais cinco são romances e todos best-sellers. Raul Minhalma já vendeu mais de 600 mil exemplares dos seus livros e continua a promovê-los ativamente, assim como às suas mensagens inspiradoras através de apresentações e palestras pelo país inteiro. Boa tarde a todos. Como o doutor referiu, eu chamo-me Salvador, sou psicólogo de profissão e, embora tenha a aparência e a mentalidade de alguém com cerca de 50 anos, a verdade é que nasci há pouco mais de 10. Pois é, a vida escolheu-me para ter a condição rara de envelhecer mais depressa do que o normal. Nos primeiros anos de vida, envelhecia três vezes mais rápido e, neste momento, cada ano da vida de uma pessoa comum equivale a 10 na minha. Sei que, à primeira vista, esta condição pode parecer um pouco assustadora e limitativa, mas nem por isso deixei de viver a vida como ela merecia. Fiz a minha formação escolar, depois académica e agora exerço a minha profissão em que tento ajudar os outros, aliviando a sua mente e o coração com as minhas palavras e, especialmente, ouvindo as suas. também na minha vida pessoal não deixei que a minha condição me limitasse. Hoje tenho ao meu lado uma mulher que amo, a Linda, e que me ama e aceita tal como eu sou, assim como a sua família e a minha. De facto, a vida é o que fazemos dela e, independentemente das condições iniciais e atuais, ela pode sempre ser boa e gratificante. E, para que o seja, é fundamental, em primeiro lugar, aceitá-la como ela é. Aceitar a vida e as coisas como elas são. Mas aceitar as coisas não significa rendermos-nos a elas. Significa, sim, livrar-nos-nos de qualquer julgamento, ressentimento, culpa ou vitimização em relação a elas e que não nos acrescentam nada de positivo. Muito pelo contrário. Aceitar a vida é isso. E esta foi uma das lições que me ensinou um amigo que fiz a muitos quilómetros daqui e que, de certa forma, desencadeou a minha grande mudança interior. Foi a partir da sabedoria dele que aprendi a aceitar a minha condição e, por consequência, a vida. Que aprendi a estabelecer as minhas prioridades e, especialmente, a viver no agora, no momento presente. Disse-me ele que a minha missão na Terra seria lembrar as pessoas com quem me cruzasse, que a vida é efêmera e o tempo precioso. E eu quis acreditar que sim. Quis e quero acreditar que há um propósito maior para que eu nascesse com esta condição rara. Não sei se é assim, nem se algum dia vou saber, mas gosto de acreditar que sim. E já que é de graça, porquê é que não hei de acreditar naquilo que é melhor para mim? E foi para que não me esquecesse dessa missão e dessas lições que ele me deu este relógio cujos ponteiros rodam mais depressa do que o normal. Salvador pegou no relógio de bolso e exibiu à sua plateia que o ouvia atentamente. Para mim, este relógio é a lembrança do que devemos viver no momento presente, de que devemos estar em paz com o passado e o futuro porque não há nenhuma ansiedade que nos acrescente dias à vida, nem nenhuma depressão que nos permita mudar o passado. É a lembrança de que nunca devemos adiar o amor, os beijos, os abraços que temos para dar e os amados que temos para dizer. É a lembrança de que o ontem e o amanhã, assim como o antes e o depois, são momentos que não existem e, por isso, nada podemos fazer neles. Resta-nos viver o único momento que existe, o presente. Se gostou do conteúdo deste episódio, avalie na sua app preferida de podcasts. Se tem uma história para partilhar sobre livros que o inspiraram, envie um e-mail com a sua história para podcasts arroba folha e-mail aponte pt. Se se sentir à vontade, grave um áudio até 5 minutos aproximando-se do microfone do seu smartphone e envie-nos também por e-mail. Teremos todo o gosto em partilhar a sua história. Até ao próximo episódio.